Olá, boa noite! Foi eleito o 38º presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. No programa de hoje, o Jet Time será especial. A retrospectiva das eleições de 2018, os principais candidatos, fatos e acontecimentos. Tudo isso você confere a partir de agora, além de descobrir e conhecer ainda mais o novo presidente da República Federativa do Brasil. Seja muito bem-vindo! A você que está me acompanhando agora, o programa de hoje é especial e nós estamos ao vivo no Facebook. Você que está acompanhando a gente aí agora, já vai curtindo, reagindo, comentando aqui embaixo, marca seus amigos. É a primeira vez em produção, não é? Que a gente está ao vivo no Facebook aqui da TV Jet. Se você está acompanhando pela televisão ou pelo YouTube, aqui embaixo está passando para vocês o Facebook da TV Jet para você acompanhar lá, reagir, curtir, comentar e acompanhar o nosso programa. Vamos para as manchetes dessa semana? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso no início do ano. A comoção nacional de todo o país em relação ao ex-presidente da República. Um Brasil polarizado, dividido em alguns momentos. Jair Bolsonaro sofreu atentado com uma faca de 25 centímetros e ficou 23 dias internado. O destaque da eleição, a surpresa, Cabo Daciolo, o candidato que marcou os memes na internet, os debates eleitorais e falou muitas verdades. Tudo isso você vai conferir no programa Jet Time. Além de que, tem os destaques de que Meireles, por exemplo, gastou 20 milhões em sua candidatura e acabou ficando atrás de Daciolo com uma campanha de 7 mil reais. E no giro de notícias dessa semana, o programa é especial. Teremos a retrospectiva das eleições 2018. Tudo que você viu e até o que você não viu. Vamos relembrar como foram essas eleições que deixaram o país polarizado, dividido, as redes sociais turbulentas e as famílias brigando. Vamos conferir. As eleições 2018 foram marcadas por um país polarizado. Famílias se dividindo, amigos terminando amizades. A internet, o principal palco dos candidatos à eleição. De críticas, de discussões, de elogios, das fake news. A eleição foi marcada por diversos candidatos. Dentre esses, os principais foram Jair Bolsonaro, Lula e Haddad, Ciro Gomes, Cabo Daciolo, Marina, Henrique Meireles, Boulos, Amoedo, Álvaro Dias e diversos outros candidatos que não foram comentados aqui, mas participaram das eleições. O ano começava turbulento com o caso Lula. O ex-presidente da República queria, de todas as vias, tentar candidatar às eleições 2018. Mas já sabia que poderia ser barrado pela justiça eleitoral, pela lei que ele mesmo criou, a lei da ficha limpa. Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado pelo TRF-4. Tentou embargos, embargos dos embargos, embargos dos embargos dos embargos que foram barrados e teve a sua prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro. Após mais de 72 horas, eu ia falar 48, mas foi 72 horas, dentro do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Paulo, o ex-presidente da República se entregou. E foi recebido com festa em Curitiba, por manifestantes pró e contra Lula. Vocês estão vendo aí as imagens da comemoração, que foram destaques nessas eleições. A comoção pelo ex-presidente da República seguiu ao longo do ano de 2018. Frases como Lula livre e o famoso Bom Dia Lula começaram a acontecer. Em Curitiba, militantes do Partido dos Trabalhadores fizeram acampamento na porta da sede da Polícia Federal, onde estava preso o ex-presidente da República, que, por sinal, teve privilégios concedidos pelo juiz Sérgio Moro por tecido a maior autoridade do nosso país. As eleições seguiram e o impasse do ex-presidente Lula da Silva não terminava, até que, enfim, o Tribunal Superior Eleitoral deu a sua última palavra. Luiz Inácio Lula da Silva não poderia mais ser candidato à presidência da República. Fica vedada a prática de atos de campanha presidencial pelo candidato cujo registro vem de ser indeferido. Determina-se a retirada do nome do candidato da programação da urna eletrônica. Haddad virou o novo candidato do Partido dos Trabalhadores. E aí as eleições começaram a esquentar. Se antes o foco era Luiz Inácio Lula da Silva, agora Jair Bolsonaro era o principal alvo das eleições. Por que alvo? O candidato foi atacado por todos os partidos. Foi chamado de homofóbico, de racista, de machista. Foi chamado de misógino. Ele teve diversas acusações em propagandas eleitorais, nas redes sociais e pessoalmente. Jair Bolsonaro, em meio a tantas acusações, foi acumulando um número grande de seguidores e também de reprovação em todo o país. O ódio pelo candidato cresceu até a um ponto triste. Em Juiz de Fora, Jair Messias Bolsonaro sofreu com o pior momento de sua vida. Uma facada com uma faca de 25 centímetros em seu abdômen, deferida por Adélio Oliveira. Bolsonaro vivia um dos piores momentos de sua vida. Bolsonaro estava entre a vida e a morte. A imprensa do mundo e do Brasil parava naquele momento, um fato que ninguém esperava. Jair Bolsonaro foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde passou por uma cirurgia de emergência para a reconstrução do seu intestino grosso. E logo em seguida, ele foi encaminhado ao hospital israelita Albert Einstein, em estado grave, foi transferido de helicóptero. Jair Messias Bolsonaro ficou 23 dias internado. E o Brasil estava parado acompanhando o candidato. No momento, eu achava que tinha sido um soco apenas na boca do estômago. E o tempo foi passando e vimos que algo era mais grave. Vivemos um momento que vai estar em jogo é o futuro de duzentos e poucos milhões de brasileiros. E um pouquinho lá fora também. Para onde está partindo o Brasil? Eu dou graças a Deus por ter chegado onde cheguei. E aí, começava o principal foco das eleições, a curiosidade das eleições de 2018. Foi a eleição mais digitalizada da história, uma eleição implementada totalmente e praticamente nas redes sociais. Jair Bolsonaro, a partir de então, não participava mais dos debates para o primeiro e nem ao segundo turno, ao qual o candidato chegou. E, surpreendentemente, assustou a todos. Mas as eleições não ficaram só em Bolsonaro. Os outros candidatos também tiveram destaques. Cabo Daciolo, o candidato que fala glória a Deus, marcou as redes sociais e o povo brasileiro. O candidato que não tinha aparecido antes chegou em destaque nos debates da Bandeirantes e da Rede TV e começou a crescer. O candidato que ninguém acreditava no final das eleições assustou até um dos principais apresentadores nacionais. William Bonner, nosso amigo aí da Rede Globo, não acreditou quando viu o resultado. Cabo Daciolo ficou na frente de Marina Silva, de Meireles e de outros candidatos. Isso chama atenção. A Marina está atrás de Daciolo. Você pode voltar? Voltar, com certeza. Olha quantos candidatos ficaram abaixo de Daciolo. Bom, com 71,5% de urnas apuradas. E vale lembrar que a campanha de Daciolo custou R$ 7 mil. Em comparação, em contrapartida, Meireles investiu R$ 20 milhões em sua campanha e ficou atrás de Cabo Daciolo. Glória a Deus. A campanha continuou com os candidatos à presidência e todos ficaram assustados. Jair Bolsonaro, que era menosprezado antes das eleições, até pelo presidente Lula, que falou que o candidato não teria chances de chegar nem ao primeiro turno, confere aí. Eu acho que Bolsonaro não disputa. Eu acho que ele não disputa e se disputar não tem chance, porque... Sinceramente, eu acho que não tem chance. Eu acho que na hora, sabe, mesmo pessoas que hoje pensam terão vergonha de dizer que vão votar numa pessoa tão reacionária. Vamos agora para a Web Curiosidades dessa semana não, hein? Dessa eleição. A hashtag ele sim e ele não entrou nas redes sociais e no dia 29 de setembro, o primeiro protesto que marcou o Brasil. Em 27 estados, pessoas foram às ruas para dizer ele não. Em contrapartida, no dia seguinte, manifestantes a favor de Jair Bolsonaro foram às ruas. A eleição chegava ao segundo turno com um destaque. A candidata mais favorecida e a favorita do Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff, que se candidatava ao Senado de Minas Gerais, que estava em primeiro lugar em todas as pesquisas, ficou em quarto lugar após o resultado do primeiro turno. Bolsonaro e Haddad dispararam e o que era esperado pelo Brasil aconteceu. O segundo turno das eleições chegaram. Quem seria o presidente do Brasil? As curiosidades entram aí. O Partido dos Trabalhadores mudou a sua logomarca, tirou o vermelho e entrou com o verde e amarelo do nosso país. A eleição foi marcada pela biometria. Pela primeira vez e com grande força, ela foi implementada em todos os estados, cidades e capitais. Vamos agora para as notícias internacionais da eleição de 2018? E no segundo turno, chegou a votação. Quem será o novo presidente do Brasil? Olha, a gente já sabe, né? Mas, no dia, ninguém sabia. E com isso, filas enormes se formaram fora do Brasil. No Japão, por exemplo, a fila chegou a dobrar duas esquinas em brasileiros que estavam a favor de Jair Bolsonaro, que, curiosamente, ganhou no exterior. Logo após o segundo turno, um fato interessante. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, ligou para Jair Bolsonaro para parabenizar o mesmo pela vitória nas eleições. Bolsonaro foi destaque ainda internacionalmente, após fechar acordo e união com o Israel. O segundo turno das eleições, que já foi comentado aqui, mas agora na íntegra, como foi o dia de votação pelo Brasil. O dia começou animado com o Brasil polarizado, que começou no início do ano e agora chegava ao dia da grande decisão. Nove horas da manhã era quando marcava o relógio o momento em que chegou Jair Bolsonaro no colégio militar para votar. Com um esquema forte de segurança, Jair Messias Bolsonaro realizou a sua votação e disse que estava confiante na vitória. Qual a expectativa de hoje o ano? Qual a expectativa de hoje o ano? É a que eu ouvi nas ruas ao longo dos últimos meses. É a vitória. Haddad votou às 10 horas da manhã em São Paulo. Também confiante na vitória, em sua fala, pediu paz. Estou confiante e espero que as pessoas compreendam que hoje é um dia de paz. Agora é hora de conhecer quem é o 38º presidente da República Federativa do Brasil. Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, com 55% dos votos. Parabéns, Bolsonaro. O Jet Time me deixa aqui as felicitações. Espera que o Senhor possa mudar o Brasil, mudar a nossa história. E temos fé de que você será um bom presidente para o nosso país. Agora é hora de a gente conferir a sua história, Bolsonaro. Filho de Geraldo Bolsonaro e de Olinda Bolsonaro, Jair Messias nasceu no interior de São Paulo. Bolsonaro nasceu na cidade de Glicério, em São Paulo, que tem mais ou menos 4 mil habitantes. Morou em Eldorado Paulista, aonde, aos 15 anos, morando em uma fazenda, começou a ajudar o Exército Brasileiro. Dois anos depois, Bolsonaro se alistou às Forças Armadas e serviu em Mato Grosso do Sul, aonde também foi formado em Educação Física. No Rio de Janeiro, Jair Messias Bolsonaro serviu à Infantaria de Paraquedismo do Exército, aonde teve grande destaque e notoriedade. Logo depois, em 1986, Bolsonaro foi preso por 15 dias após publicar um artigo na revista Veja, pedindo aumento de salário para os militares. A revista Veja, logo em seguida, acusou Jair Bolsonaro de tentar explodir uma bomba para fazer força de opressão contra o Exército Brasileiro para conseguir o aumento de salário. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal dos Militares, mas Jair Bolsonaro foi absolvido e seguiu no Exército Brasileiro. Em 1988, Bolsonaro largou as fardas para assumir o paletó. Bolsonaro se candidatou e venceu, se tornando vereador do Rio de Janeiro. Já em 1990, começava a vida de parlamentar. Jair Messias Bolsonaro se tornou deputado federal e dali não saiu mais. Ganhou por seis vezes consecutiva e estava, e está ainda, no seu sétimo mandato como deputado federal. Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República Federativa do Brasil, ficou há 28 anos na política. Bolsonaro começou a sonhar com a presidência da República logo depois de ter ganhado, em 2014, mais uma vez, para deputado federal, como o mais votado no Rio de Janeiro e o terceiro no Brasil. Na época, Jair Bolsonaro tinha pouco mais de 204 mil seguidores nas redes sociais e foi crescendo aos poucos. Em 2015, logo após a vitória de Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro decidiu, enfim, ser presidente da República. Sem muito apoio, ele seguiu firme e começou a especular, a dar entrevistas, a falar nas redes sociais e começava a surgir ali aquele que era chamado de mito. Bolsonaro teve voz ativa no impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Crescendo ainda mais o seu conhecimento pelas redes sociais, o tempo passou. Em 2017, o mito chegou. Famoso nas redes sociais, Bolsonaro já alcançava grandes públicos e era conhecido por grande parte do Brasil na eleição digital. Agora, em 2018, a surpresa. O candidato menosprezado chegou no primeiro turno, chegou no segundo turno e com apenas oito segundos de propaganda eleitoral se tornou o novo presidente da República. O candidato, que é amigo de Paulo Guedes, que defende um liberalismo no Brasil, foi bem aceito pelo mercado econômico e por grande parte dos brasileiros. Tão atacado pela mídia, desmistificou grande parte dos ataques e hoje é o novo presidente da República. O candidato, que estava entre os favoritos desde as primeiras pesquisas, comemorou a vitória ao lado de seus eleitores. Diversas pessoas comemoraram pelos quatro cantos do país, principalmente na frente da casa de Jair Messias Bolsonaro. O presidente da República falou e você vai conferir agora. Primeiro, queria agradecer a Deus que pelas mãos de homens e mulheres da Santa Casa de Juiz de Fora, bem como o do Alberto Weiss em São Paulo, me deixaram vivos. Com toda certeza, essa é uma missão de Deus. Estaremos prontos para cumpri-la. Meu muito obrigado a todos do Brasil por essa oportunidade. O programa está acabando. Como já deixamos o parabéns para o presidente da República, eu deixo a minha mensagem para você. Primeiramente, eu queria pedir a todos que agora vamos nos unir, né pessoal? A família, os amigos, vamos ter paz. As eleições já acabaram, já temos um novo governante e precisamos apoiá-lo, estarmos junto com ele para mudarmos o nosso Brasil porque, como em palavras dele mesmo foram ditas, a união é o que vai fazer a força dessa nação. Com Jair Bolsonaro, 38º presidente da República Federativa do Brasil, o Jet Time de hoje vai se encerrar com a oração feita em rede nacional pelo parlamentar Magno Malta logo após a vitória de Jair Messias Bolsonaro. Ao senhor e a senhora, muito obrigado pela audiência. Domingo agora começa o horário brasileiro de verão, já adianta o seu relógio lá, não se esqueça, teve muitas falhas aí das operadoras, mas agora é definitivo. Domingo, dia 4, horário brasileiro de verão, tem prova do Enem, não se esqueça, tá bom? Beijão para você, até semana que vem. Parabéns, Bolsonaro, fiquem agora com a oração do Magno Malta. Nós começamos essa jornada orando e o mover de Deus e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Chegamos, começamos orando e mais que justos que agora oremos para agradecer a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te somos agradecidos. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre país, cuidado das nossas crianças, Deus na vida, Deus na vida da família, na vida do Brasil, lutando contra a corrupção, enfrentando tudo e todos. Esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Agradecer ao senhor pelo que fez, levantou Jair Bolsonaro, duas vezes, porque o senhor não permitiu que a morte o tragasse no momento de expectativa e de sonho do povo brasileiro. Agradecer médicos, enfermeiros, adeus os cuidados de todos aqueles que cercaram no momento mais difícil da vida dele. ele está de pé. Ó Deus, a vitória é concretizada. Agora dê a ele sabedoria, compreensão ao povo brasileiro, a todos nós, para que ele possa ter tempo, senhor, para poder reparar, desfazer minas que foram colocadas e devolver dias felizes de alegria ao povo brasileiro, às nossas crianças, às nossas escolas e às nossas famílias. A tua palavra diz que quem unge a autoridade é Deus e o senhor ungiu Jair Bolsonaro. E a partir dessa data, senhor, ele passa a ser o presidente de todos nós, um presidente que ama a pátria, um cristão verdadeiro, um patriota, cheio de fé, de coragem e de esperança. Agradecemos por isso por todos os nossos amigos, companheiros, desde o homem mais simples nas ruas, do município mais simples desse país, que levantou uma bandeira, desde aquela senhora que orava de madrugada a outra que rezava, evangélicos, espíritas, católicos, confissões de fé de um país majoritariamente cristão. Obrigado Jesus pela família dele, pelos filhos, pela esposa, pelo cuidado, ó Deus, porque se tornaram guardiões da vida dele mais que nunca num momento difícil. Obrigado por essa hora de festa no Brasil e no mundo. Agradecemos em nome de Jesus, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. e Deus acima de todos.